Olá meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aí, eu tô um pouquinho levemente atrasado, mas tivemos uma atualização do Elder Ring Que foi meio que um patch de correção do último patch Por isso que eu acabei até demorando um pouquinho pra trazer aqui Porque é um patch bem menorzinho e que altera pouquíssimas coisas Mas vamos comentar sobre eles porque ele mais ou menos facilitou um boss do jogo, um boss secundário do jogo E corrigiu algumas coisinhas dentro do Elder Ring, tá? Então deixa eu começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal E vamos nessa pro vídeo Então pessoal, estamos aqui com o patch note 1.13.2 de Elder Ring Agora, só pra falar com vocês que teve muita gente que reclamou do meu último vídeo de patch notes Porque eu estava lendo os patch notes em inglês Só que galera, quando os patch notes saem, pelo menos a maioria deles Quando eles saem, eles estão em inglês e levam um tempinho pra traduzir Às vezes eu clico ali pra traduzir e ele não me jogava pro patch notes original Então, eu prefiro ler o patch notes em inglês Porque se eu pegar e traduzir automaticamente pelo navegador Vai ter itens, armaduras, etc, nomes, nomeações Que ele não vai traduzir do mesmo jeito que tá no jogo Tá? Porque o jogo traduz diferente às vezes Eles têm uma outra forma de traduzir Não é traduzido pelo Google, então não vai ser traduzido do mesmo jeito Então, eu prefiro ler em inglês quando é assim Agora, a gente tem aqui em português, eu vou ler em português porque é um português oficial Não é um português traduzido, tá? Tem muita gente que reclamou disso e não entendeu Queria que eu traduzisse automático e não ia ficar bom se eu fizesse isso, tá? Enfim, a correção é 13.2, então ela veio do patch 1.13, né? Saiu com uma versãozinha a mais aí Que traz algumas correções de erro, tá? E essa correção de erro automaticamente nerfa um chefezinho, né? Deixando um pouquinho mais fácil Corrigido o erro que fazia com que o status de morte da habilidade de explosão mortal Fosse aplicada à habilidade de perfume de veneno mortal Tinha a habilidade de perfume que era um erro que fazia aplicar o status de morte, tá? Eu nunca, eu não cheguei a pegar esse bug, eu não cheguei a ver, tá? Mas aparentemente eu acho que o pessoal tava utilizando isso no PVP Quem sabe desse bug aí puder comentar aqui Eu estou bem por fora deles como ele funciona, tá? Mas o fato é que essa explosão final não aplica mais utilizando o perfume final aí Tá? O perfume de veneno mortal Corrigido um erro que pode Que tornava o poder de alguns ataques do NPC Urso Vermelho maior que o pretendido E aqui a gente tem o nerfzinho do chefe, né? Urso Vermelho é um chefe que fica ali naqueles mausoléus Que a gente pega até aquelas garras de urso E esse erro aqui deixava os poderes de alguns ataques dele Muito mais fortes do que o pretendido Então tecnicamente ele ficou mais fraco É um boss que ficou mais fácil aí Sinceramente é um boss que eu nunca tive um pingo de dificuldade Tudo bem que esse aqui foi um boss que eu encontrei muito depois Então tava muito easy já no jogo Tava bem já Foi fácil, tá? Não sei Se... Não, pode deixar Acho que não tinha um problema, né? Mas enfim É, pode ser que também esse bug veio na segunda Na última atualização E aí eu não enfrentei ele da última atualização ainda Então Pode ser também, tá? Então se foi aí Aí realmente ele poderia estar mais forte do que eu esperava Corrigido um erro que impediu os jogadores De invadir o mundo de outros jogadores Em algumas áreas de Umbra Altos Sobre determinadas circunstâncias Corrigido um erro que permitia O modo multijogador cooperativo Em algumas áreas de Umbra Altos Sem a presença de chefes na área Por que não deixar isso, né? Corrigido Correções e ajustes referentes A benção da cinza espiritual reverenciada E alguns espíritos introduzidos na versão 1.13, tá? E nas calibrações de 1.13.1 Por que? O que aconteceu? É... O último patch, né? Ele trouxe a melhoria nas bênçãos E melhorou aí os status de alguns espíritos Muitos espíritos ficaram melhores, né? Então eles corrigiram Porque aparentemente, ó O jogo realmente ficou um pouco melhor agora, né? Em relação aos espíritos Corrigido um erro em que os espíritos invocados Não recebiam corretamente o efeito de aumento de poder De ataque E negação de dano da benção da cinza espiritual Ou seja, se upava a benção da cinza espiritual E o patch, né? O último patch acabou não aplicando isso Não aplicava em alguns espíritos E isso funcionou, tá? Corrigido um erro no qual o aumento de status Dos seguintes espíritos estava diferente do esperado Falcão da guerra, escorpião, nebole, passa Enfim Vários dos summons aí Que foram adicionados, né? É... No último patch aí, né? Agora sim Isso aqui é complicado Acabou o patch, tá pessoal? Isso aqui é complicado Isso aqui fica muito abrangente Pra gente Corrigir um erro no qual o aumento dos status Nos seguintes espíritos estava diferente do esperado Aí a gente fica na dúvida Ó Aumento de status Que status Estava diferente do esperado Ou seja O status era pra aumentar mais E aumentou menos Ou aumentou demais E foi reduzido Esses espíritos ficaram mais fortes Mais fracos Em relação ao 1.13 Eu não sei Eu acho que os patches Poderiam inclusive Trazer um pouquinho mais De detalhes pra gente Em relação a isso Mas a gente não sabe Não sabe Se esses espíritos ficaram mais fortes São mais fracos Depois do último patch, né? A gente teve aqui uma discussão Esse cara aqui, né? O Birch Ele traduziu E... Assim Eu não sei Se é confiável isso aqui Mas ele trouxe alguns feedbacks De alguns espíritos Em relação a última versão Tá? Ele testou o Warhawk Falou que teve o dano reduzido Um pouquinho mais Tá? Eles estavam Atacando forte demais Nos últimos Nos últimos patches De buff O escorpião Teve seu dano Reduzido um pouquinho Em torno de 40 Ou menos O Big O Imp Da WCG Teve o seu dano Aumentado Um pouco mais Tá? O Gravebird Teve os ataques De Ghostframe Reduzidos um pouco Eles estavam Atacando muito mais forte Principalmente aqueles Que é uma chuva Que vai caindo Tá? Dando 800 de dano Em alguns pontos O Engvall Teve um aumento De dano Tá? Ele estava É... Tá? Ele não estava Batendo muito forte Blá, blá, blá O Hilde A Hilde Também, né? Teve Aumento Então assim A gente está vendo Que a gente teve Reduzções e aumentos Em alguns Eu não sei se é 100% Confiável Essa informação Tá, pessoal? O Hugs Teve um Um aumento De dano No total Ali também Tá? O Karaman Teve o seu Aromático Seu dano aromático Aumentado O Amon Teve seu dano Físico Aumentado O Yoshi É... O Yoshi É um pouco estranho Pra falar Porque eu lembro dele Fazendo menos dano Que agora Então talvez Um dano Um aumento De dano E temos esse aqui Que também, né? Teve um Um pouco mais de dano No sagrado Nos projétils Aí da Finlay É... E a... As Night Maidens As Sword Glass, tá? Eles tiveram também Um aumento De dano Então assim Não sei Não sei Se é realmente Isso, tá? Pessoal Mas É isso aqui Que esse cara falou E Basicamente é isso aí O novo patch, né? Essa nova correção Na verdade, né? Meio que patch correção É... Do 1.13 Mudou algumas coisinhas Que estavam bugadas Lá no jogo E reduziu o dano De um chefe, né? E basicamente É isso daí Que aconteceu, né? Então É... Não foi nada Muito absurdo É mais uma correção Do último patch Mas se você Estava utilizando Alguns summons aí Do novo patch Pode ser que agora Eles estão melhores Estão mais fortes É... Se você estava utilizando Alguns summons alternativos E não viu muita diferença Agora Pode ser que eles Ficaram mais fortes Porque não estava Aplicando O dano É... O dano de alguns summons No último patch Não estava dando A diferença Que deveria dar Então os summons agora Ficaram oficialmente Mais fortes Que já era pra ter ficado E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau